É isso ai Lidinho, acelerando por aqui Olha o barulhinho, o vidro lá está aberto Vocês estão escutando o barulhinho da descarga? Essa descarga ela é bem barulhenta, meu Deus Eu já falei para vocês que a minha eu perdi lá em... Quem achou? Vamos ver... Lá em... Como é que é o nome do lugar? Ai, quantos por hora é aqui que não tem placa? Ai mamãe... Ai, lá em... Espera, Feliz Natal lá do Mato Grosso que ela regiu lá Perdi a minha lá Ai gente deu, né? Ai a gente tem que botar essa daí Que não tem lã de vidro, porque assim gente, ó, vou falar para vocês Uma descarga original, ela é cara, é quase 5 mil, é 4 e pouco Essa daí eu paguei mil reais Tudo num caminhão é caro, tudo que tu possa imaginar é caro Tipo o vidro eu paguei 750 reais E hoje, gente, já não passou uma carreira aqui quase não Tá com a pedra de novo Porque a pedra ela pega embaixo, sabe? Da roda do pneu do caminhão E pode pegar na gente Ai essa descarga eu paguei mil A original é quase 5 mil Porque ela vem bastante lã de vidro dentro Essa daí ela é paralela Mas ela não vem... Ela diz que vem lã de vidro, mas é a mesma coisa que não fosse Uma coisa que eu percebo Nada que é paralelo assim Se é parecido com a original Ai eu comprei uns ledzinho para colocar ali em cima Meu Deus, um mês Um mês, não durou nada Nada ainda Ai a gente desanima, né? Pelo menos se durasse um ano já estava muito bom Agora um mês Gente do céu Meu dinheiro não é capim Aí... Tá Aí ficou Agora tem duas queimadas Vou ter que comprar outra Vou ver se eu compro outra marca, né? Passar a polícia aqui agora Eu vou ver O que que acontece? Por mim eu queria botar só Original, mas o original é muito caro Meu Deus, é caro Nossa, não tem condições Tudo que é original é caro Esse trecho aqui, ó A noite Meu Deus, é cheio de bicho Eu já bati o caminhão aqui uma vez No bicho Capivara Aquela anta, sabe? Eles atravessam Hoje em dia Eu não ando mais a noite aqui Se eu andar Meu Deus, eu ando assim, ó Com o olho Porque é mesmo quando passa outro veículo Porque quando eu bati na capivara lá Estava vindo outro caminhão Então quando vem outro caminhão Querendo ou não O farol dele atrapalha E a gente daí Fica todo mundo cego A gente vai só no vulto, né? Aí a capivara tava bem ali Ele nem me falou nada Porque se eu vejo alguma coisa vindo Na pista do outro Eu vejo outro vindo E eu vi aqui Eu aviso se tem alguma coisa Mas o cara lá não me falou Aí peguei e dei bem no meio Aí estragou tudo ali o para-choque 7 mil reais pra arrumar Caríssimo Por isso que eu falo com caminhão É tudo caro Meu Deus, tem que ter um cuidado Que tudo é caro Quem não conhece Pensa assim Nossa, caminhão Qualquer batidinha É um dinheiro Federal Federal dinheiro Não é dinheirinho assim Federal É Loteria Federal Vocês perguntam Se eu dirijo descalço Eu dirijo descalço, gente Eu não gosto de dirigir De sapato Eu não sei da realidade dirigir de sapato Eu nunca dirijo de sapato Aí as vezes quando é frio Eu boto meia Mas eu gosto mesmo é assim Dirigir descalço Descer a ladeira E vocês aí Dirijo de que? Me conta aí nos comentários, gente Dirijo descalço Dirijo... Sandália O que vocês botam nesses pedrinhos aí Que vocês botam nesses pedrinhos aí, hein? O bom O bom É debaixo da Badana Lá atrás da badana É mais fácil Do que da roda, né? É isso aí, lindinhos Meu Deus Cortei o vídeo Tudo pela metade Sai correndo aí Tava vindo gente Ali do mato Fiquei com medo Ai, ai, ai Avisa, lindinhos Ó Vocês podem olhar as paisagens aí Não tem nada Gente Se der vontade Ó De fazer xixi Tem que parar no acostamento E vai ter que fazer xixi embaixo da carreta Olha aí, gente Nem acostamento tem Ai, ai, ai Olha que vida Viu como não é fácil? Não é fácil Tem que amar muito Tem que gostar muito Hoje ainda chego Na minha cidade de China Amanhã é integrinha Integrinha Entreginha Entreginha Sei lá Vou entregar a mercadoria amanhã É isso aí, né? Tudo de bom? Até mais Até a próxima Fui!